Música Estamos aqui com o engenheiro Everson Fazendo mais um escalador de coco O equipamento cada vez mais está com melhorias Chapas mais reforçadas E aqui também, outra chapa também mais reforçada O equipamento cada vez se modernizando Ainda tendo maior durabilidade daqueles um que adquirem eles Música Isso aqui é um modelo para corte da chapa Agora é a hora do acabamento O escalador Aqui o equipamento sai muito bem embalado E encaixotado Mais um equipamento sendo levado para o seu destino Falou! Música 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 Música